Opa, estamos de volta e olha aí gente, chegou a hora de renovar a sua cozinha, a sua sala e o seu quarto e tudo de uma vez só. Porque já está rolando o Liquidando Marabras, a maior venda de imóveis do Brasil. É preço que só Marabras, especialista em imóveis, pode fazer pra você. É preço que ninguém cobre, nem perde tempo procurando em outro lugar, viu? Amanhã pode ir direto pro Liquidando Marabras realizar o seu sonho, o sonho da casa toda renovada. É pra trocar tudo de uma vez, é preço sem concorrência. Então ó, não esquece hein, amanhã temos encontro marcado no Liquidando Marabras, a maior venda de imóveis do Brasil. Não vá perder né, lojas Marabras, preço menor você já sabe, ninguém faz. Vamos então conferir os resultados de ontem e também a tabela com os principais jogos do esporte da nossa região nesse final de semana. Dá uma olhada aí. Na decisão do Paulista de Handball, o Taubaté venceu a metodista São Bernardo no primeiro jogo. 24 a 22. Agora, os taubatianos jogam para um empate amanhã contra a metodista fora de casa às 4 da tarde para conquistar o inédito título paulista. Já no Paulista de vôlei, o Taubaté venceu mais uma vez o Santo André por 3x7x0 e agora enfrenta o Campinas na semifinal. Na Copa Paulista de Futsal, o Jacareí foi goleado pelo São Paulo por 4x1 e o Ioca de Guaradiguetá goleou o São Caetano 4x2. Amanhã, às 6 da tarde, o Taubaté recebe o Mogi. E neste sábado, no Brasileiro Feminino, o São José busca a classificação às semifinais contra o Botafogo da Paraíba, às 4h30 da tarde, no estádio Martins Pereira. E no Paulista da segunda divisão, o Mantiqueira tem um jogo decisivo contra o Inter de Bebedouro, às 3h da tarde, no estádio Dario Rodrigues Leite. Vamos começar falando de futebol feminino. As meninas do São José precisam vencer o Botafogo por uma larga diferença de pontos, de gols. É assim, André, se o Santos ganhar do Centro Olímpico na Vila Belmiro por um gol diferente, o São José tem que fazer 12 gols diferentes em cima do Botafogo. Não dá para pensar nisso. O jogo é no mesmo horário, né, Carlos? No mesmo horário, 4h30 da tarde, no Martins Pereira, na entrada franca. Acho que o São José tem que entrar para ganhar o jogo e vai ganhar do Botafogo e tal. Se der para golear, goleia. E depois vai acompanhando lá o Santos, o Centro Olímpico pode perfeitamente ganhar do Santos, a Vila Belmiro, empatar. A coisa complicou para o São José por causa desse negócio do saldo de gols, né? Se o Centro Olímpico vencer, é melhor para o São José. Ou empatar. Se empatar e o São José ganhar por qualquer contagem, o São José estará classificado. Mas complicou um pouco por causa do saldo de gols, né? E o Mantiqueira de Guaratinguetá também precisa vencer nesse sábado jogando em casa, senão, Antônio Carmo, aí a classificação vai para o Beleléu, né? Se não ganhar da Inter amanhã, um abraço, esquece. Ganhando, acho que vai ganhar, vai ficar tudo para a última rodada quando vai decidir contra o São Bernardo. Tem que torcer um pouco contra o Noroeste, contra o próprio São Bernardo, fazer a parte dele e ganhar o jogo amanhã. Boa sorte para o time do Dado Oliveira lá, que merece o acesso. Merece, né? A gente está torcendo por eles aqui. Gente, Rita Cássia, boa tarde. Handball de Taubaté vai ser campeão, com certeza. Parabéns pela vitória de ontem. Abraços. Handball de Taubaté que está aí. Há uma vitória do título inédito, né, Carlos? Ele pode, ele ganhou de dois gols ontem, ele pode perder por um gol diferente, tem sal de gols. É o empatezinho ali que garante. Ou perder por um gol de diferença. Se perder por dois gols, fica tudo igual, aí o Metodista leva o título por ter a melhor campanha. Mas dá, o jogo é pau a pau. São dois grandes times do Brasil. Taubaté fez a parte dele ganhando em casa. E é aquilo que o Basquete São José fez com o Mogi, o Taubaté no handball fez com o Metodista. É. Rafael Castor. Carmo, você acredita do que o vôlei Taubaté só tem a ganhar com o fim da parceria com o São Paulo? Parece que já foi anunciado realmente a parceria. É rolação. O fim da parceria. Aí acaba, não acaba, espera mais um tempo, vai um tempo. Mas acredito que não vai preparar em nada na semifinal, né, Carmo? Na verdade, a parceria, o São Paulo veio para dar um up, para dar uma melhorada. Mas não acrescentou nada desde que chegou. Na verdade, só usou a camisa e tal. É bom que atrai mais os torcedores de volta ao ginásio do Abaité, né? O Renato, o Navajo esteve aqui, disse que praticamente estava terminado. Só falta, o Senato está muito enrolado também nessa situação. É, e a estrutura continua independente disso, porque já estava tudo certinho e programado. Segue o Taubaté com o seu time forte para brigar pelo título paulista e brasileiro. Certo. Seguinte, a gente vai rever agora a sexta emocionante de Renato Carbonari no último lance do jogo de ontem, com a narração de Vieira Júnior, o locutor da Rádio Piratininga, e no lugar de Alberto Simões. desonrando a Alberto Simões, né? Olha só, que bacana. Vamos acompanhar. Libertou o jogo! Pedro! Vai, Pedro! Vai, vai, vai! Caí! Caí! O São José Bezzi! O São José Bezzi! O item caiu do São José! O item... Opa, 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 opa... Ainda tem quatro segundos, quatro décimos. Ah, sim. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Agabou! 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 O São José vence a primeira! 81 para o São José, 79 para a equipe do Mogi! E essa transmissão é para você, Alberto Simões, o professor da galera! Parabéns, Alberto Simões! A vitória do São José é sua! Que bacana, né? Que bacana! Dá até arrepio, né, Carme? Parabéns ao Vieira Júnior. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Quando estava montando... O Vieira acompanhou o basquete diariamente lá. E quando estava tendo a montagem, a gente conversando, eu falei... Será que vai, Vieira? Ele falou... Rapaz, eu estou vendo lá. Esse time vai dar trabalho. Esse time vai longe. Ele acompanhou e já dizia... Ele já havia dito, né, Carme? E parabéns que ele já conheceu isso aí. E parabéns à homenagem que ele... O Vieira, que agora está narrando os jogos de basquete na Rádio Piratilingue, que tornou-se o locutor oficial do basquete, com a nossa equipe na Rádio Piratiningue. O homenageou o Alberto, que sempre foi um cara do basquete. Infelizmente, o professor Alberto está... Está honrando muito bem o nome dele, né? Está muito doente e tal. E ontem foi dito professor, né? Então, nada mais justo que homenagear o professor Alberto Simões. O Vieira teve, realmente, uma visão muito bacana. Muito legal ver o jogo, assim, com a narração, né? Nossa, dá outra emoção, né, Carme? Andressa, o basquete no rádio, ele é de arrebentar. É um negócio espetacular. Muito bom, muito gostoso de acompanhar. Eu quero é o Vieira trabalhando aqui com a gente, viu? Não, vai tirar a velha muito forte, fica lá, calma aí, vai devagar. Gente, é o seguinte, amanhã, 8h30 da manhã, Band Vale Esportes, com mais uma super entrevista para você. Boa sorte aos times da nossa região nesse final de semana e muito obrigada de coração a todas as inúmeras participações aqui no nosso Facebook, a gente fica muito feliz, viu? Carme, até amanhã. Aliás, amanhã, é 8h30 da manhã. É 8h30 da manhã. Quando vocês mandarem mensagem, escreve assim, Cláudio Jordani, precisamos de mais tempo no programa. Vamos pedir mais tempo. Vamos fazer a vacinar. Tchau, gente. Juízo, hein? Bom fim de semana.